Jeová, glória, salvarão, estão mortos, a sua voz responderão. Jeová, glória, saudades, do trabalho das suas mãos. Ele é o céu, já vai ouvir-te, ele é a voz do caralho. Deus é o céu, já vai ouvir-te, ele é a voz do caralho. Deus é o céu, já vai ouvir-te. Deus é o céu, já vai ouvir-te, ele é o céu, já vai ouvir-te. Deus é o céu, já vai ouvir-te. Deus é o céu, já vai ouvir-te. Deus é o céu, já vai ouvir-te. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.